Alô, alô! Ao vivo e a cores! E aí, galera, como estão? Como estão nos tendo aqui pra vocês umas vídeo-loja? Loja aí do dia 10 de março, e voltou aqui a Vitória, mochila alforje da caçadora, estaca e espreita, tá aí o som. Lobo a lebre, mochila grade de coração, leão, mochila grade de diamante, neo-animal, tem circulado entre os itens, bombardeira sombria, mochila sombria, troveja areta, aí o som, símbolo sombrio. Agora na loja diária, foco e a mochila nunchakos, estrela oculta e a mochila lâminas ultra sombrias, música de lobby remix pirueta, fio dental muio de vento, tem parada X, picante, tem parada 9, e abra sua mente, tem parada 7. Show! Continua aí o pacotão, Marvel, Kratos, Lazarbin e Master Chief. Mundo que puder aí, lembra de utilizar o código FUTUNER, tá? Volta a fortalecer nosso projeto aí pra que a gente possa continuar tendo a coisa mais rara do mundo. E é isso aí, valeu, falou, até o próximo vídeo e bye bye, tamo junto! Tchau!